Um absurdo! Estamos aqui pra denunciar mais um pardal e ele é... Como é que cê tá, cara? Você sabia que todo pardal tem que ser aferido pelo IMEB? Não! Você sabia que pra instalar um radar desse daí tem que ter um estudo técnico? É sério? Você sabia que em todo poste de radar instalado tem que ter uma placa R-19 dizendo qual é a velocidade? Não! Não! Você sabia que 400 metros antes todo pardal tem que ter uma placa dizendo fiscalização eletrônica? Não! Agora olha pra esse radar aqui. Vê se ele tem placa sinalizando. Agora vai lá no outro. Vê se tem placa. Agora olha lá no meio. Tá vendo? Quando ele te mostra a velocidade lá, ele já te multou aqui, ó, há muito tempo. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos cariocas. Sabe por quê? Porque multa ilegal é multa nula. Agora olha, me dá licença, tá?